Tá deliciosa, é aquela pizza mesmo pra você brincar, faz em casa e o custo baixo. Vamos lá. A gente vai usar pra massa, tá? Uma xícara e meia de chá de mussarela ralada, meia xícara de chá de parmesão ralado, duas colheres de sopa de cream cheese, dois ovos, uma xícara de chá de farinha de semente de girassol, meia xícara de chá de farinha de amêndoas, meia colher de sopa de goma xantana, uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de cebola em pó, uma colher de chá de orégano, uma colher de sopa de fermento e sal a gosto. Não é low carb, é ultra low carb. É quase cetogênica, se não for cetogênica, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Eu acho que cetogênica. Eu acho que... Gente, que massa maravilhosa. Parabéns. Mandou bem. Mari ficou feliz, tá vendo? Vocês viram essa estrutura de massa? Só vai ter a farinha de amêndoas e o resto todo você consegue dar liga. Tá bom. E não tem gosto de ovo, tá? Porque eu já experimentei. Porque tem gente que fala, ah, tem massa low carb que põe o ovo e fica gostinho de ovo. Então tem gosto de ovo. Esse é o negócio dos temperinhos. Esse alho imposto, é bono imposto. É pra mascarar mesmo o gostinho do ovo. Arrasou. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro... Ah, não. Isso aqui daqui. Esse é o nosso queijo. Mussarela ralada. Pode ser outra coisa. Se você quiser um golda ou algo mais chique. A gente vai pôr no micro-ondas. Ah, tá bom. Olha lá, tem truquezinho. Tem que assistir tudo. A gente coloca 30 segundos. Tá, vai dar uma derretidinha. Derreter. Quanto vai render assim, com essa receita, quantas pizzas a gente faz? Olha, vai fazer uma daquela bem normal, grandona. Tá. Ou umas quatro brotinhos ou até cinco. Depende da espessura da massa. Eu acho legal fininha. Tá bom. Rende bem, né? E vocês viram, eu mostrei. Ela fica fininha, mas ela tem uma estrutura. Ela tem... É macia. Isso que ela já saiu do forno há um tempinho. Não era que ela saia, ela tá mais crocantezinha ainda. E ó, vou te falar. Eu acho mais gostosa do que pizza tradicional, tá? Isso não é mentira. Eu não estou fazendo tipo e não estou exagerando. Quem me conhece sabe que eu realmente acho mais gostosa. Olha, já começou a derreter. A gente vai pôr mais um pouquinho só. Tem que ficar mais derretido. Pra conseguir juntar, porque isso aqui é a massa. Tá. Então vai junto na massa. Agora... E os testes não são fáceis, né, Fê? Fá, assim... Sim. Tem que colocar... Põe um... Tira outro e tal. Porque a farinha branca com a gordura... É. É claro que é sucesso, né? Então, isso que é legal da goma xantana. A goma xantana dá pra não usar nessa receita. Porque é uma coisa mais específica. Mas dá elasticidade... Entendi. Pra massa. Que nem o glúten. Tá. Essa farinha aqui, ela não é tão comum que a farinha de semente de girassol. Tá. Você não a achava comprar assim. Nunca achei. Você compra a sementinha e bate no liquidificador. É uma ótima alternativa, porque ela é super barata. Então você comprou a sementinha. Deixa eu mostrar aqui dos meninos. A sementinha. Eu ia trazer a cabeça que você... Nossa, ela tem também um arominha gostoso do... A sementinha. Daí você bate... E vira farinha. E vira farinha. Aí eu gosto de guardar no freezer pra não oxidar. Tá. Tá. Boa dica. Ela... Comparando com a farinha de amêndoas, é um sexto do valor. Tá. Mas não daria pra fazer inteiro com ela, que pode ficar pesado. É. É que também a cor dela acaba ficando mais escurinha. Entendi. E aí muda, né? É. Agora a gente vai colocar... A farinha. Esse aqui eu vou... Acabei não batendo. Eu vou só misturar rapidinho. Tá. E juntar tudo. Deixa eu colocar esse. O cream cheese. O que a gente pode fazer também no processador. Quem quiser... Tá. Deixa eu te ajudar. Mas como tem gente que... Os copinhos vão nos tirando. Como tem gente que não tem processador, eu quis fazer... Tem um treco aqui que eu quase caio todo dia. O fio, né? Tem aqui escondido. Ups. Bom, tudo certo. Dá pra colocar no processador tudo e bater. Mas eu quis fazer sempre pra que as pessoas que não tem processador em casa... Veja o que dá pra fazer também. Não é desculpa. Nossa, mas eu nunca tinha visto misturar assim a mussarela derretida. É, então tem umas vertentes agora que eu fico caçando tudo na internet vendo. Que legal, Pefa. Gostei. Fica. Eu vi pra outra receita, mas aí você acaba vendo uma possibilidade. Sim. De fazer. Talvez a massa mais macia, mas... É, e também você dá volume, dá textura. Ah, legal. Muito bom. Vale a dica, né? Mexer. Os temperinhos, pode colocar outras coisas. A curta, que hoje eu não coloquei, mas eu coloco em tudo. Olha lá. Agora você colocou... O parmesão. O parmesão. Que você usa mussarela ralada e você derrete a mussarela. Isso. E o parmesão, ele também já dá um salgadinho, né? Já dá também outra textura. Então aí é meia xícara de chá do parmesão. Dois ovos e o crentino. E vai virar piso. Olha lá. Olha lá. Aí é só... É o forno. É o forno. Está pré-aquecido. É. Agora você pôs a de amêndoas. A de amêndoas. A de amêndoas você pode colocar uma qualquer outra. É que a de amêndoas, além de ser mais clara que a cor da pizza normal, ela também é o sabor mais neutro. Por isso que é tão usada. Não. A farinha de amêndoas é muito gostosa. Infelizmente tem o custo mais alto, mas ela é muito, muito gostosa. Mas eu acho que vale, porque a gente também não vai fazer a pizza todo dia. Então é aquela brincadeira, né? É. Põe um pouquinho. Mas também tem outras farinhas que dá pra fazer também sem. Eu acho que é legal não ser o impeditivo pras pessoas. E você tem, né? Você vende a pizzinha também, né? Então, agora eu tô nos testes. Ai, ó. Eu tô nos testes pra ver o congelamento, descongelamento. Se tem que mudar alguma coisinha. Eu já vejo os business. Ah, eu também. Viu? Tudo tem. Adoro vender. Tudo é isso aí, é o business. Então, aqui nossa pizzinha, nossa maçaroquinha. Esse é o ponto. Isso. Aí, o que vamos fazer? Colocar o bom na assadeira antiaderente. Tá, tá? Se a gente não tem, tudo bem. Pode colocar um azeitinho pra garantir. Sem desculpa, hein, gente? Todo mundo fazendo pizza e pizza saudável. Eu vou ali, que agora eu vou experimentar de cogumelo. Porque ela vai fazer de cogumelo também, tá? Só pegar a faquinha aqui. Que eu já vou pegar essa aqui também. Os meninos tão me olhando com o olho que vocês não fazem ideia. Eu não vejo o sorriso, mas o olho eu tô vendo. Você vai comer tudo mesmo? Eu tô vendo, ó. Já vou fazer aqui um pedacinho também rústico. Porque, olha essa. A massa eu vou colocar agora uma luvinha. Essa aqui, ó. Pra amassar melhor. Passou o azeite, colocou a luva e vai. Vai. Aqui, Toninho. Na mão é mais fácil, né? Olha, olha. Pôr um pouquinho de azeite pra não grudar na minha, na luva. Essa massinha que você criou, viu? Espetacular. Agora a gente vai ser feliz assim, ó. A gente vai amassando. Se quiser mais grossinha, que essa luva também é grande. Tem que ficar molhando a mão, Pefa, com a azeite, né? Então, eu tô molhando com a azeite por causa da luva, que daí ela cola. Se não, se estiver com uma colherzinha, você pode molhar na água mesmo. E estica. Estica, estica. Não, mas tá bom demais. Você pode fazer quadrada, redonda. A espátula antiaderente também ajuda. Ajuda. E fazer redonda, né? Aí essa daqui, a gente vai colocar no forno. Ela ficou mais grossinha do que eu gostaria, mas com a luva, agora é isso. A gente vai colocar no forno. Mas tem algum truque, de repente, de colocar um pouquinho mais de farinha de almeida? Não. Não. É só trabalho e vai esticando mesmo. Tá bom. E aí, a gente foi no forno. Forno pré-aquecido. Uns 15 minutinhos. 15? Só? Pra aquecer, pra pré-aquecer. Ah, sim, desculpa. A massa. A massa. Depois a gente vai usar ela de novo. Aí agora... Então, vamos lá. Mudou o fogão? Mudou o fogão. Tô vendo. Esse aqui é esse aqui. Então, vamos lá. Certo? Esse aqui, esse aqui. Isso. Esse aqui é pauleira. Pauleira. Ah, que bom. Já foi o negócio. Olha lá. Gostei do meu fogão. Agora a gente vai... Eu vou passar os ingredientes. Qual que você vai fazer primeiro? Cogumelo. Então, vamos lá. É recheio pro nosso cogumelo, pra pizza de cogumelo. São 200 gramas de cogumelo, 200 gramas de mussarela, 50 gramas de alho poró e uma colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Certo. Bom, acho que é isso. Você precisa de algo? Te ajudo. A gente vai colocar. Quer dizer, ele fez um barulho, mas ele ainda não aqueceu. É essa boca mesmo. Essa é aquela. Essa é aquela. E essa é essa. A gente pode ir falando, então, do molho. Isso. Conta o segredo do molho. O molho é um molho de tomate, que eu já fiz aqui várias vezes. É o seu molho caseiro, de preferência. Só que você deixar ele na peneira. Vou botar aqui atrás pra você. Pra quê? Pra ele ficar assim, ó. Ah, ele vira aqui. Por que? Por que? Porque senão ele vai umedecer a massa e ela vai ficar aquele negócio... Não sei. Borrachudo, meio estranho. O segredo do molho é importante. Então, o molho tem que estar sequinho, pra não deixar a massa muito úmida. E ela continuar sequinha também. Perfeito. É só uma dica que eu acho que faz diferença. O alho poró. Esse não tem nem muito o que ensinar. É refogar o alho poró. Colocar os cogumelos deliciosos. Olha. Olha que delícia. Ficou muito bom com o cogumelo. Eu tô numa fase do cogumelo. Não, eu adoro. Uma fase longa. É, e ele tem pouca caloria, ele tem textura e fica saboroso com tempero. Combina com tudo, é muito bom. Um salzinho. Eu gosto de não colocar, nesse caso, o shoyu. Tá. Senão tem muito gosto de comida oriental. Verdade. E ele não precisa disso, ele fica maravilhoso. Também pode colocar um gui junto, fica muito bom. A gente quer pizza, né? Gosto de pizza. É. Então, eu acho que começa a ir pra muito pra outro lugar. E aqui eu gosto, eu acho que combina muito a alimenta do reino. Tá. Vou tirando os potinhos pra te ajudar enquanto você vai refogando. Olha, meninos. Tá vendo? Programa especial, aniversário de São Paulo, da TV Gazeta. A gente passa muito bem aqui, que é espetacular. Ó. Esse e esse. Pronto, mais um pouquinho. Já vê, tchau. Feva, você que tem, assim, suas marmitinhas, que tem esse trabalho e tal, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que é o gosto, assim? O que que mais sai? O que é sucesso? É tudo que tem queijo? É tudo que tem cogumelo? É tudo que tem molho? Ai, eu não sei. Porque eu faço bem diversificada e as pessoas não enjoarem. Então tem umas com sabor mais marroquino, outras indianos, outros... Nossa, aquele seu frango. O marroquino? O marroquino. É muito. Então. Aí tem a trouxinha, né? Que é... A trouxinha é minha favorita. Então são bem diferentes. Então... E tudo sai, né? O que eu acho legal é isso na alimentação. Diversificar. Você não enjoa. Eu vejo por mim, eu fico... Eu enjoo, aí eu começo a comer... É. Aquele seu nhoque também é muito bom. De ricota. Então, eu tento mudar, mas a pessoa tende a gostar bastante de coisa com molho, né? Com molho, né? E com gelado, você dá muito bem com molho também. Ó, o cogumelo eu gosto de deixar ele bem douradinho. Bem passado. A massa vai ficar lá quanto tempo? Quinze minutos. Mas a gente tem já uma outra. A gente tem pronto. Tá. Então, só quinze. Aí depois você vai colocar o molho e ele volta pro forno. Não, agora tirou do forno. A gente tá fria isso aqui, né? Mas põe o molho, a gente já põe o recheio. Tá. Pode pôr suvito, né? A gente pode colocar. Pode, pode pôr, pode sim. Mas então, depois que põe o recheio, não volta pro forno? Agora volta pra gratinar. Tá bom. Ah, que você põe o queijinho também na de cogumela, né? Sim. A queijinha é sempre bem-vinda, né? Eu gosto muito de queijo. Eu também gosto. Agora, quem não gosta, pode fazer sem. O legal dessa massa é que é neutra. Do que você gostar, dá pra fazer. A versão portuguesa, que é bem loucada. Bem loucada também. Você vai fazer as duas, então, de cogumela e agora você vai colocar a mussarela. Agora, se a gente fosse fazer só de mussarela... Aí é molho e mussarela. É molho e mussarela? Então, 300 gramas de mussarela. É. Molho de tomate caseiro, bem apurado, como você nos ensinou, e orégano. Sim. Aí não tem muito... Mas hoje a gente vai fazer a de cogumelo. Cadê o orégano? Porque a gente tá numa fase cogumelo. É. Uma fase longa. Fase de amor com o cogumelo. Muito bom. Deixa eu colocar pra dar uma gratinadinha. Essa aqui. Se quiser, eu acho que o nosso forno tem a função gratinar. Já vamos pegando o nosso pratinho. Que agora, acho que o nosso tempo acabou, né, Glaucia? Estouramos. Deixa eu te ajudar a tirar isso aqui. Nossa, tudo isso. Pois é. Já fizemos. É o tempo do forno mesmo. E a gente faz bagunça e assim que é bom. Se quiser colocar um tomatinho, fica à vontade, viu, Fefana? Cogumelo com tomate, com não sei o quê, tudo pode. Essa aqui tá pra cá. Isso era o meu. E esse. E eu guardei um espaço pra quentinha. O que tá saindo agora? Tem mais, viu, menina? E aí? Ah lá. Ah lá, puxa, puxa. Aí sim, Pedrinho. Boa. Evangelicãozinho. Pode. Tudo que tem direito. Paixão aqui em São Paulo. E agora vocês aprenderam uma versão low carb pra matar a vontade da pizza. Sabe naquela assim, tipo hoje, segunda-feira? Então assim, hoje é segunda. Segunda, normalmente a gente, né, não tem o hábito de comer pizza, mas isso aqui na segunda-feira é a cara também da dietinha e tá tudo certo. Sem culpa. Amei a sua versão de massa, parabéns. Maravilhosa. Vamos? Obrigada. Aí, meninos, eu guardei um espaço pra quente também. Eu não tô fofa, não. Mas vamos dividir, porque tem muita pizza. Tem bastante. A Fernanda trouxe muita pizza. Eu vou experimentar essa aqui que tá quentinha. Enquanto eu experimento também, diga onde a gente encontra esse seu trabalho super bacana. Agora você tá também com uma linha para as crianças? Isso, de pequenininhos. Ai, olha que delícia. Ai, muito bom, né? Os que estão iniciando, então, bem pequenos. É, quatro anos, mais ou menos. Que tá naquela fase que não quer comer direito, então tem com cara de ursinho, tudo comida de verdade, mas trabalhando mais cores, escondendo legumes. Boa. Tem uma fase que é necessário. As pessoas não precisam ver. Quando não é pra sempre, né, essa fase necessária. Até pros adultos, né, escondidinho. Escondemos. Beba. Tá gostoso? Maravilhosa. Parabéns, viu? Que coisa boa. Vou agradecer. Vai lá no Insta aqui, todo o trabalho da Fefa tá lá. As marmitas, tudo que ela cria, sempre com essa pegada saudável, low carb, pra quem tá seguindo o estilo de vida, pra quem segue por algum tempo essas estratégias. Arroba Fefa Bene. Arroba Fefa Bene, tudo junto. Telefone, vou deixar um WhatsApp dela, quem quiser mandar mensagem, já pegar os cardápios. 9-7651-1463. 9-7651-1463. Já encontramos todo o trabalho. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Sabe, porque eu sou fã de carteirinha do seu tempero, da sua comida, é muito, muito, muito bom. Muito obrigada. Eu sou fã de carteirinha do seu Amor. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto